Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Pois bem, então agora nós temos secante de θ elevado a expoente 2 no numerador. Aqui secante de θ elevado a expoente 2 submetido ao expoente 1 sobre 2 no denominador. Então nós temos aqui secante de θ elevado a expoente 2 menos 1, todo esse termo elevado a expoente 1 sobre 2, dividido por secante de θ elevado a expoente 2 e aqui elevado a expoente 1 sobre 2. Então isso é secante de θ elevado a expoente 2, secante de θ elevado a expoente 2 menos 1, todo esse termo elevado a 1 sobre 2 e dividido aqui por quanto admitamos as propriedades de radiciação e potenciação, esse é o secante de θ no denominador, de modo que dividindo secante de θ elevado a 2 com secante de θ, nós temos secante de θ no numerador multiplicado por secante de θ elevado a expoente 2 menos 1, aqui expoente 1 sobre 2. e então nós podemos escrever que dθ, 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 derivada em relação a θ aplicado sobre secante de θ, isso é secante de θ multiplicado por secante elevado a 2 de θ menos 1, todo esse termo elevado a 1 sobre 2. muito bem, então esse é o resultado, nós podemos escrever como f de θ, dθ multiplicado por f elevado a 2 menos 1, expoente 1 sobre 2, podemos apresentar um resultado dessa maneira. que nós também sabemos que dθ, 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 expoente menos 1, que é igual a escrever 1 dividido por f de y multiplicado por f elevado a 2 menos 1, expoente 1 sobre 2, isso é 1 dividido dividido por f, e no numerador nós podemos escrever f elevado a 2 menos 1, elevado a expoente 1 sobre 2. muito bem, então, de modo que nós podemos escrever aqui o fim, dθ, 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 igual a f2 menos 1, aqui é expoente menos 1 sobre 2, aqui é expoente menos 1 sobre 2 dividido por f multiplicado por dθ, dθ, dθ. podemos escrever dessa maneira. agora, agora, é importante entender que dθ, 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 aplicada ao arco secante de f de y, e isso é igual a 1 dividido por f, podemos contar assim, f elevado a 2 menos 1, expoente 1 sobre 2, multiplicado por df, dθ, dθ. podemos escrever dessa forma. Então vamos encerrá-lo nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos, vós que prestigiais, que está prestigiando o nosso modesto canal. Muito obrigado.